Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu estou trazendo para você alguns seres fantásticos que existem na vida real, mesmo que não de forma física, mas de forma espiritual. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal. Se ainda não for inscrito e querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do vídeo. Querendo Grimora de Afrodite ou Curso de Reiki Uzui, tem o link na descrição. Som da Prosperidade e Som de Abundia também tem o link na descrição. Seja membro do canal, curta, comente, compartilhe, se inscreva, enfim. Vamos lá. Que seres são esses? São seres que a maioria das pessoas considera como mito, como folclore, como fantasia, como invenção, mas que existem sim. Alguns no nosso plano físico, mas a maioria deles no plano, claro, astral, espiritual. Claro que muitos deles você não vai ver, não vai tocar ali. Então, tem que ter essa distinção. Mas entenda que a cultura do monoteísmo, não vou nem dizer cristã, mas do monoteísmo, ela trouxe uma falsa verdade, falando que muita coisa era fantasia, que muita coisa era do mal, que muita coisa não existia. E isso vai começar a ser revisto nessas próximas gerações. Claro que as próximas gerações terão muita ligação com a tecnologia, sim. No entanto, haverá também um chamado muito grande para que as pessoas busquem crenças espirituais antigas, busquem tradições diferentes daquelas pré-estabelecidas. E esses seres aqui são alguns seres que estão no imaginário popular, que muita gente gosta, alguns respeitam, alguns já acreditam, né? Eu acredito que algumas pessoas que veem esse vídeo já conheçam alguns deles, mas a maioria, creio que, não conhece nem saiba da existência da maioria deles. Então, começando com o primeiro ser, né? Na realidade, é um ser que existe no nosso plano físico, também existe no plano espiritual, mas existe no plano físico, que são as bruxas, né? Bruxas e bruxos, vocês, a maioria das pessoas, acham que eles não existem, né? Que são das historinhas, né? Que é fantasia de Halloween e tudo mais. Mas não, gente, bruxas existem, né? Eu, por exemplo, sou bruxo. Eu sou bruxo. E muitas pessoas são. A bruxaria tradicional, ela é vista como uma filosofia de vida, mas existem religiões derivadas da bruxaria, como, por exemplo, a Wicca, né? Que é uma das religiões que mais cresce no planeta. Então, a bruxaria existe. Eu até vou postar, se vocês quiserem, botem nos comentários, mais conteúdo sobre bruxaria. Como que inicia na bruxaria, gente? Como que mexe com caldeirão? Que velas utilizar? Que deidades cultuar, né? Quais os instrumentos mágicos de uma bruxa? Eu posso fazer vídeo sobre isso, porque eu sou bruxo. Desde muito jovem, ali, desde os meus 12, 13 anos, eu já estou nesse meio de bruxaria. Então, é uma caminhada muito interessante, muito bacana. Eu não fico falando muito isso, mas eu sou bruxo. Eu me considero bruxo. E, sim, eu acho maravilhoso isso. Então, bruxas existem, tá? Existem, sim, porque você vai ver... Não precisa ter aquele nariz pontudo, verruga no nariz, voar na vassoura. Não é isso que é bruxa. A bruxa, ela cultua o quê? A natureza. Ela traz a intuição dela para o dia a dia. Ela pega uma erva, ela pega uma vela, ela faz um pequeno ritual ali para melhorar, para dar autoestima na vida dela, para melhorar caminhos financeiros, para trazer a intuição sobre uma questão, né? Ela lê um tarô, ela... A bruxa é isso, gente. A bruxa é isso. Claro que a bruxa vai lidar também com a sua vassoura, vai lidar também com o seu caldeirão, né? Com seus utensílios e aparatos mágicos, mas de uma forma diferente do que a maioria das pessoas acredita, né? A gente não vai sair voando por aí de uma vassoura. Tem diferença. Então, bruxas existem. Segundo ser espiritual, segundo ser que existe, esse existe na espiritualidade, são as fadas, né? As fadas você vai encontrar em muitas historinhas, né? Contos de fadas, como se fossem apenas puras, maravilhosas. Existem sim as fadas boas e as fadas ruins também, tá? Algumas que são pequenas, né? E algumas que já são, podem ter uma representação maior, mais ou menos do nosso tamanho, até um pouco maiores do que nós, seres humanos. Então, existem algumas ramificações, algumas famílias, né? Alguns, vamos chamar assim, alguns clãs de fadas e algumas culturas diferentes nas quais elas se encaixam. Mas as fadas existem, são maravilhosas, eu gosto muito da energia delas, né? Você sabendo trabalhar com a energia das fadas, elas podem te ajudar bastante. Mas nunca aborreço uma fada, porque se torna o pior inimigo de uma pessoa, a fada, pode ter certeza, pior que qualquer outro tipo de energia, tá? Então, as fadas são incríveis, gosto muito delas. Caso vocês desejam, posso trazer também mais conteúdo sobre fadas em breve aqui no nosso canal. Terceiros seres que existem, vamos lá. Deuses das mitologias. Esses eu falo muito aqui no canal, né? Mitologia grega, nórdica, né? Não é mitologia, gente. É religião. Religião grega, religião nórdica, religião hindu, religião africana, religião celta, é religião. Mitologia, eu tenho um pouco de pé atrás, eu tenho ranço, a verdade é, eu tenho ranço com essa palavra mitologia. Porque não é mito, gente. É uma coisa que existe aquela energia. Claro que as histórias, as lendas, podem ter sido criadas baseadas em algo, em um fundamento, trazer um ensinamento. Mas aquela energia ali, gente, existe. Apolo existe, Afrodite existe, né? São deuses gregos. Odin existe, Thor existe. São deuses nórdicos, não são historinhas de ficção, não. Existem deuses de várias culturas, de vários panteões, e a energia deles está super acessível a nós. É igual uma energia, como se fosse um lençol freático, aquela água pura ali, cristalina, pronta para a gente receber aquela água na nossa casa, ou mesmo a água de uma nascente. Eu prefiro esse tipo de água do que aquela água que vem da torneira e todo mundo bebe. Eu prefiro a água pura, aquela água que pouca gente sabe hoje em dia que está ali, mas que é muito mais pura, muito mais tranquila do nosso organismo assimilar. Então, os deuses das mitologias existem, o monoteísmo tentou suprimir isso nos últimos milênios, mas não vão conseguir mais. Entendam bem, o futuro são vários deuses, o futuro são várias crenças, o futuro é a pessoa cultuando a energia suprema que irradiou outras energias que ajudaram na criação. Então, o futuro é esse, gente. Deuses existem, e cultue os seus deuses preferidos sem medo algum. Podem coexistir sim, contanto que cada um no seu quadrado. Agora, eu vou trazer mais vídeos sobre eles no canal em breve. Podem ter certeza disso, que eu vou trazer muita coisa diferente, muitos produtos novos, muitas coisas novas sobre deuses. Aguardem. Bom, quarto tipo de ser que existe, gente. Dragões. Dragões existem, claro, no plano espiritual, né? Você não vai encontrar um dragão voando por aí, não é assim que funciona. Mas existem, eu diria que, três tipos de dragões. Dragões do bem, dragões neutros e dragões do mal. Parece uma visão muito maniqueísta da coisa, muito simplória, né? Mas o que acontece, gente? Existem dragões bons que nos ajudam, que trazem prosperidade, que trazem proteção e tudo mais. E existem dragões neutros, que são aqueles dragões preocupados apenas com os próprios assuntos, com a riqueza deles, com os assuntos deles, né? Que não são tão legais da gente acessar, né? E eles, caso a gente cutuque eles com vara curta, eles acabam se voltando. Então, deixa eles no canto deles. Desses dragões bons e neutros, temos dois tipos. Os dragões ocidentais, que é aquela representação de dragões medievais, né? Com aquelas longas asas, com corpo, com patas e tudo mais, grandes, imponentes. E temos os dragões orientais, que já são aqueles mais compridos, né? Aqueles que trabalham mais com energia de prosperidade, com proteção e tudo mais. E também são bacanas. Eu posso até trazer vídeos pra vocês mais adiante sobre a magia dos dragões, porque existem dragões elementais pra cada um dos assuntos. Um dragão do fogo, um dragão da água. O dragão da água vai trabalhar mais com a tua emoção. Então, o dragão do ar vai trabalhar mais com a tua inspiração, tua criatividade e por aí vai. Então, posso trazer vídeos também sobre dragões mais adiante. E existe o tipo de dragão que não é bacana. Que são seres draconianos extradimensionais. Parece maluquice que eu vou falar agora, mas existem esses seres que são de fora do nosso planeta Terra. Eles são de outras dimensões, de outros planos da existência, ou de outros planetas. E eles vêm pra Terra. Há muito tempo eles já vêm pra Terra e tentam acabar com a humanidade, acabar com, enfim, com a Terra. Não vão conseguir, não conseguem, mas são seres que estão aí. São seres draconianos. Eles são diferentes, gente, dos reptilianos, dos saurianos. São outros seres. Esses draconianos, eles se assemelham com os dragões das nossas histórias. Mas não são os mesmos dragões. Eles têm algumas particularidades, algumas diferenças. Em um vídeo mais futuro, isso aí é muito mais pra frente. Posso fazer vídeo sobre isso. Então, esses seres extradimensionais que existem abessa atacando o nosso planeta, atacando, sobretudo, a nível espiritual do nosso planeta. Não vá acreditar que vai ter um dragão ali, uma pessoa que é dragão, que ela vai tirar a máscara assim, a pele é uma máscara, que ela vai ser um dragão. Não, isso não existe. Mas, a nível espiritual, esses seres atrapalham bastante, tá? Então, dragão existe, a nível espiritual. Dragões neutros e bons, ocidentais e orientais, e dragões do mal, que são extradimensionais. Próximos seres que existem, que eu vou falar de dois, que não são o mesmo ser, tá? Mas eles são elementais que trabalham com a energia da Terra. São, chama assim, são primos. São os gnomos e são os duendes. A gente existe na espiritualidade e são seres que, muitas das vezes, você vai conseguir ver correndo no jardim, correndo pela casa. Eu já tive experiência de ver algumas vezes gnomos, duendes, enfim. Acredito, gosto muito. Tenho aqui na minha casa, passeando pela casa. Tenho imagens, representações deles também. São maravilhosas de trabalhar. Eu gosto muito deles. Lido com eles há muitos anos. Eles são ótimos. Os gnomos vão trabalhar muito com a energia mineral do trabalho, com a energia de trazer a prosperidade, contanto que você rale, claro, bastante. E os duendes vão trabalhar mais com a energia vegetal, de te dar ânimo, de te dar autoestima, de te dar força, saúde, e por aí vai. São dois elementais da Terra maravilhosos. Existem outros elementais também, mas eles são os principais. Mais para frente, eu vou trazer vídeos sobre o gnome, sobre o doente. Aguardem que esse canal vai se tornar, além de um canal de previsões, que acabou se tornando, esse canal vai se tornar também um canal que fala muito de magia, de bruxaria natural, canal que fala de seres mágicos, de esoterismo, digamos assim. Então, o canal vai se direcionar, além das previsões que sempre vão permanecer, nesta direção também da bruxaria. Outros seres que existem. Vamos lá. Sereias. Ai, Pedro, sereia existe? Existe. Não é conto de fada, não. Sereias. Claro que. Sereia como existe, como a gente acharia que existiria, que é aquela sereia que vai ficar na pedra, encantando, né? Os marinheiros de forma corpórea, eu não creio nessa existência. Alguns falam, até, no meio da magia, que elas existem. Mas eu creio que elas existam mais a nível espiritual, tá? E elas consigam, algumas, plasmar a voz delas, né? No plano físico, ludibriando, sim, alguns marinheiros. Mas não que elas vão existir para se relacionar com ninguém, tá? E as sereias são algumas das elementais da água, né? Assim como as ondinas são, algumas ninfas também são. Então, e por aí vai. Sereias vão trabalhar muito com as emoções, com amor, né? Com autoestima. Posso fazer vídeos sobre sereias também, mais adiante, caso vocês desejem. E o outro ser que existe, gente? Esse aí vai chocar vocês, que esse ser existe, aliás. Que esses seres existem, né? Porque é um ser que está no imaginário popular há milênios, né? Sobretudo nos últimos 100 anos, quando a mídia, né? Quando o cinema começou a existir e tudo mais. Os filmes começaram a ser feitos, os desenhos começaram a ser feitos. Até ele é muito famoso, um personagem muito famoso de um filme para criança. Mas eles existem. Que são os gênios, né? Gênios existem. E digo mais para vocês. São criaturas muito poderosas. Falar, nossa, o Pedro está doido. Vou falar que gênio existe. Gênio existe. Gênio da lâmpada existe, tá? Eles são conhecidos como Jin, né? Em algumas culturas. E eles existem. Tem vários clãs de gênios, né? E eu digo para vocês, gente, que a maioria não gosta muito do ser humano. Sendo bem sincero, tá? Dois, no máximo três clãs estariam dispostos a fazer contato com o ser humano. A maioria deles, não. A maioria deles não gosta do ser humano. A maioria deles tem uma verdadeira aversão e tenta enganar, tenta ludibriar, tenta atacar, de fato, o ser humano de qualquer maneira que possa. Mas são seres que nós devemos respeitar. São seres poderosos. Têm seu espaço no lugar da criação. Vão realizar pedidos? Vão. Mas tem que ter cuidado com o gênio com o qual você se comunica. Hoje em dia, nós temos alguns livros, né? Que falam sobre o culto a gênios e tudo mais. Tem que ter muito cuidado com isso. Eu, nos últimos tempos, tenho me dedicado muito ao estudo deles, né? Pesquisando. Até posso fazer vídeos sobre mais para frente. De repente, até algum tipo de publicação a respeito mais à frente. Mas são seres que eu gosto bastante da energia deles. Acho que nós devemos respeitar, tá? Como falei, dois clãs, no máximo três, que estariam dispostos a se relacionar com o ser humano. E esses clãs que a gente tem que se focar, tá? Os outros a gente tem que respeitar, mas deixa eles lá, quietos. E a gente quieto pra cá, né? Mas, de qualquer forma, gente, são seres que são difíceis de lidar. São seres totalmente diferentes do que as pessoas estão acostumadas. São diferentes de uma entidade. São diferentes de uma divindade. O que mais seria próximo seria um ser ali, um daimon da Goésia. Mas, mesmo assim, o gênio ainda é mais... É mais pancada ainda, eu diria. Então, o gênio ainda é mais incisivo do que um daimon, eu diria. Você que conhece Goésia, sabe do que eu tô falando, né? Sabe, conhece o Ars Goetia e tudo mais. O gênio ainda é mais incisivo do que esse povo. Então, é um ser que a gente tem que ter muito cuidado. Mas, é um ser belíssimo, quando é um gênio positivo, é maravilhoso, ajuda bastante os seres humanos. Mas, você que tá vendo esse vídeo e é apenas curioso, eu recomendo que você não fique pesquisando sobre. Deixa pra lá. Outros seres da espiritualidade podem atender seus pedidos. Gênio, até pra quem já é expert em magia, eu ainda recomendaria um pé atrás. Tá bom? Então, esses foram os seres míticos, mágicos, fantásticos, que as pessoas, muitas pessoas acham que são invenção, mas que existem na matéria. Gostou de algum deles? Se interessou? Quer que eu faça vídeo sobre algum deles com mais propriedade, com mais detalhe mais adiante? Um vídeo inteiro sobre um desses seres? Coloca nos comentários. Pedro, eu gosto de tal ser. Fala sobre isso. Ou então, eu não falei de algum aqui, por exemplo. Leprechauns. Existem. São seres maravilhosos também. Poderia aqui dar outros exemplos. Salamandras. E por aí vai. Gostou? Então, coloca nos comentários. Que aí eu vou saber qual ser que começa a falar sobre os elementais e sobre esses seres maravilhosos mais adiante. Querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp, tá aqui embaixo, na descrição do vídeo. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe e seja membro ativando as notificações. Gente, sendo membro, você recebe benefícios exclusivos, inclusive descontos em produtos que eu vou lançar. Em breve tem muito produto novo chegando. Aguarda só. Na descrição você vai encontrar o Grimório de Afrodítico, mais dias para a sua vida amorosa. Curso de Reiki, o Zui para melhorar a tua energia. Som da Prosperidade e som de Abundia. Tá bom? Eu agradeço a sua companhia, a sua presença. Um forte abraço e que os deuses nos abençoem sempre. Até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti